Eu vi que a câmera estava aqui, então voltei. Ah, estás boa? Estamos de volta para a terceira parte do Atarde. Regressamos com uma estátua no estúdio. Ora, vejam bem. O senhor vai estar ali até ao final do programa. Ah, onde é que ele está? Está ali, olha ali. Vai estar sempre ali ao pé de nós. Ah, pois está. Aquele homem é absolutamente fantástico. Ele tem 25 anos de carreira já. Pois é, já lá, vamos falar com ele. A Cristina Esteves está ali connosco. Vou sentar-me agora lá. Mas a Cristina vai-se mexer. Porra isto. A Cristina mesmo. Vai-se mexer. Acho eu. Eu não quero paradita. Está aqui, está aqui, filho. Aliás, ela é o resto das profissionais mais mexidas desta casa. Devo dizer, aquela cabeça nunca está parada. Ainda agora vamos falar da prova justa. É verdade. Pronto, vamos ter também a Sofia Escobar e a nossa cantora maravilhosa, Lura. Tu agora vais cantar a solo, que eu desta vez não te acompanho. Vou para o pé da Cristina. Bom, e já que tivemos a sua presença aqui como jurada, rebutámos-la e vamos conversar um pouco mais com a nossa queridíssima Cristina Esteves, para quem eu peço uma salva de palmas. Estamos aqui em A Mena Cavaqueira sobre crianças. Ah, foi. Mas também tens crianças, Cristina. Tem três, imagina. Tu tens três? Serão todas de ti? Todas. Eu tenho-me a admiração. E sabes que idade é que tem mais velho? Que idade? 15. Foste também aos 7 anos. Sim. Porque é uma minha mãe. A minha mãe também diz. Não está a dizer ninguém a idade que eu tenho. Diz que eu tenho 60. Não quero dizer isso, não. A tua mãe qualquer dia vem cá. Não, já está habituada. A minha mãe já está habituada. A minha mãe é uma espécie de homem-estátua que já se habituou às minhas... Isto é absolutamente notável. É maravilhoso. Este homem foi comprado... Isto, meu querido telespetador, é uma pessoa que está aqui atrás, não é mesmo uma estátua. Isto é importantíssimo que saiba, porque este António Santos, que está escondido atrás desta obra de arte, que é a maneira como ele já faz este trabalho, já é uma coisa... Há 25 anos. Mas ele foi sempre evoluindo, não é? Isto é uma forma de arte, porque o próprio boneco já é um boneco extraordinariamente artístico. Portanto, fiquem a saber que aqui está uma pessoa e não uma daquelas estátuas que se compram nas feiras. E no sofá está uma das mais dignas e profícuas jornalistas desta casa. Obrigada. E ainda por cima temos experiências tão lindas. Já tive a felicidade de apresentar um telejornal contigo. Não apresentaram, não. De comentar um telejornal. Pois foi, pois foi. Foi uma bela ideia. Já há três anos. Já sensivelmente três anos. Foi uma lindíssima ideia que na altura teve a direção da informação. Que infelizmente depois não teve continuidade. Não teve continuidade, mas eu acho que marcou, portanto, naquela altura, porque foi completamente diferente ter pessoas que nada têm a ver com a informação. Não propriamente, obviamente não se imiscui na questão editorial, mas deram ideias de algumas reportagens que poderiam ser feitas e algumas tiveram depois sequelas também. É muito responsabilizador para quem é convidado e ao mesmo tempo... Mas foi uma conversa tão agradável. Ah, foi, foi. Eu acho que foi muito agradável. Foi diferente. E é engraçado como aquele espaço... A redação da RTP é muito bonita, é muito grande. Já lá tiveste? Não. Como não? Vamos lá. Não, porque eu sou... Ela é muito escrautinha, é muito escrautinha. Eu fico aqui atinha na minha vida, tem que ser arrancada daqui para ir conhecer as informações todas. É realmente uma redação notável num espaço enorme, não há ninguém que não fique maravilhado com aquele espaço, mas também é muito interessante e é muito importante, Cristina, não sei se me acompanhas neste pensamento, que haja um canal público profundamente fiscalizado, muito responsabilizado, sempre, sempre debaixo do foco e que funcione quase como farol do bom senso e da lógica e da prática de boa informação. Eu acho que a RTP tem feito isso muito bem. E Gui, o nosso maior fiscalizador, obviamente que é o público e o facto de termos estado com um aumento de audiências revela exatamente qual é a opinião do público em relação ao trabalho que temos vindo a desenvolver. Não obstante, todas as questões que houve nos últimos anos em relação às audiências, houve bastante polémica em relação a essa matéria, mas o que é certo é que temos estado a subir e temos, acima de tudo, temos estado focados em fazer cada vez mais e melhor, independentemente dos recursos, que são os casos, todos nós sabemos, houve cortes em todo o lado, nós não fomos exceção e as pessoas, como se costuma dizer, dão um litro para conseguir pôr os produtos no ar com a qualidade em não defraudar as expectativas dos espectadores, que é isso que nós tentamos sempre fazer todos os dias ali naquela redação e em todo, ao fim e ao cabo, em toda a RTP, em toda esta estrutura. a RTP Informação sofreu agora um facelift. Tive agora algumas alterações, teve. Do qual entra também a prova justa. A justa causa. Justa causa. Mas é uma prova justa, realmente. Sim, também é verdade. Justa causa. Justa causa. Um programa de tua autoria, de tua responsabilidade. É um programa que estou a apresentar, que não é fácil, aparentemente é uma coisa fácil de fazer, mas são 20 minutos. É diário, é diário. E depois não é só isso. São 20 minutos. Justiça. Em Portugal, é uma espécie de floresta virgem que contém tudo. Contém tudo. Ótimas árvores, ervas daninhas, fungos assassinos, não é? É. Não tens um bocado essa noção? Mas tem que ser, acima de tudo, temos que nos centralizar naquilo que é importante e, sendo nós RTP, temos que também centrar atenções em tentar explicar às pessoas o que é que dali poderá adivir? Não numa linguagem demasiadamente fácil, porque também não se pretende isso, eu acho que também o facto de ter a formação jurídica por um lado ajuda, mas por vezes também desajuda, porque complica um bocadinho as coisas e de repente utiliza linguagem que se calhar não deveria utilizar, porque aquilo sai, principalmente estando com colegas, não é? Alguns foram meus colegas de curso, outros meus professores, é engraçado ali, depois foi a advogada, fiz o curso, fiz o curso, fiz o curso na clássica e é muito engraçado quando andava na reportagem. Porquê é que ratificaste para jurista? Porque não exerço, não estou a exercer. Ah, um advogado... Está inscrito na ordem e tudo, eu não estou inscrita na ordem. A pessoa que tem o curso direito não inscrita considera-se jurista? Todos são juristas, ao fim e ao cabo, mas eu não posso dizer que sou advogada porque não estou a exercer, porque não estou a exercer, não estou a inscrita na ordem. Agora, foi muito engraçado também quando estava na reportagem porque de repente houve vários entrevistados em relação a algumas matérias dizendo, Cristina, não se lembra de mim? Eu fui seu professor. Ou outros, não te lembras de mim? Eu fui teu colega. Vanessa, não sei se tu sabes, mas Beirais funciona como uma espécie de um vartex. Eu vou-te explicar, eu não sou ninguém nesta casa enquanto não for a Beirais. Toda a gente vai a Beirais. Olha, a tua oportunidade fazes a tua dança do varão. Finalmente, ela está ansiosa para te estrear. Por favor. Vamos só tentar falar a sério. Beirais é uma espécie de um vórtex que chupa lá para dentro tudo o que mexe na RTP. E eu acho muito engraçado também juntarmos a informação a isto. Muito obrigado por deixares. E a nossa Cristina é a passear e aquilo começa e foi engolida. Foi sugada para dentro de Beirais, mas valeu a pena porque deu este efeito engraçadíssimo que vamos agora ver. Estamos prontos? Boa tarde. Estamos aqui em Beirais, a aldeia que foi o centro das atenções do país nos últimos tempos por causa do aparecimento de petróleo. Petróleo que, afinal, não existe. Primeiro cabo, Júlio Gameiros. O que é que tem a dizer sobre o assunto? Bem, na verdade é que sempre soubemos que não era petróleo verdadeiro. Na verdade, Eduardo Vitor, efetivamente, o primeiro cabo fala a verdade até porque a nós não nos escapa nada. Então como é que justificam todas as patrulhas e todo o aparato à volta do petróleo? São procedimentos naturais de uma operação técnico-militar. Nós ensinamos-nos que o bandido volta sempre ao local do crime e nesse caso limitámonos a patrulhar o local para apanhar os criminosos. Infelizmente, parece que dois energúmenos destruíram as provas antes que nós apanhássemos os moliantes. Bem, então no caso não há dúvida. Trata-se de uma cisterna e não de um poço. Isto para nós o caso está arrumado. Sr. Presidente, agora que já se sabe que não há petróleo, não receia que Beirais se transforme numa andota nacional? Beirais de mandota? Não, 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 não. Nunca, nunca. Nós podemos não ter petróleo, mas temos muitas outras belezas únicas. Está a deitar fora as suas botas texanas? Eu sempre fui adepto do produto nacional. Quem é que quer ter umas botas texanas quando pode ter umas belas botas de prateleira? Não é? Eu amo o produto nacional. Votem a Gostinho Puga. Gostaste. Foi muito divertido. Foi muito divertido. E as minhas filhas sortaram-se usar com aquela minha expressão final. Não é normal. Isto também é um bocadinho a forma de sair do registro normal. Do registro normal. É um outro registro. ter um pescado de olho para perceber, que isto é uma alter-ega que é funcionar. Exatamente. É interessante que, de vez em quando, também se sacralize aquela coisa da informação. O facto de eu ter ido ao telejornal, mas também o facto de repente uma versão de informação ir fazer uma brincadeira destas, acho que é útil para... Eu acho que sim, porque, acima de tudo, não se deve também formalizar demasiadamente, quer as pessoas, quer todas as questões. Antigamente era um bocado quem estava na informação, tinha que ser muito sério. E tinha sempre que andar com ar muito triste. Acho que não se perde a credibilidade. A credibilidade perde-se com outras situações. Não é com isto. Aqui não. Eu acho que, aliás, as redes sociais cada vez mais têm um papel mais preponderante, de vez em quando nós fazemos uns likes um ao outro, não é, Herman? Porque aproxima-nos das pessoas. Nós somos pessoas normalíssimas. Portanto, nós também gostamos de fazer este tipo de brincadeiras, porque é outra coisa paralela à profissão. Também estamos lá por causa da profissão que desempenhamos. também é um facto, Mas aproxima-nos das pessoas e torna-nos muito mais humanos. Humanos. Quer dizer, porque somos iguais a todas as outras pessoas. Temos os nossos desvarios de vez em quando. De vez em quando também estamos muito bem, outras vezes estamos muito mal. Por vezes parece que estamos muito bem, com um grande sorriso, mas por dentro poderemos não estar. As pessoas não eram mais. e isto não descredibiliza ninguém a fazer este tipo de coisas. Aliás, é um enorme gozo. Aliás, eu devo dizer que uma das coisas que eu tenho pena que não se utilizem, que não se pratica muito em Portugal, é aquela lógica muito americana de valorizar a passagem do tempo do jornalista. ou seja, há tipos de trabalhos que não se entregam a miúdas como tu na América. Tem de ser Barbara Walters com 50 ou 60 anos de carreira e talvez 70 ou 80 de vida. Eu acho piada esse conceito. Eu acho que tenho pena que o jornalismo não seja visto à luz de quanto mais sénior se é, quanto mais experiência se tiver. Mais recheio se tem. É verdade. E nessa perspectiva, por exemplo, iria adorar ver-te que acho que daqui a 10 anos vai ser muitíssimo melhor, mas porventura daqui a 20 que vai ser uma senhora com o teu telhãozinho de Chanel a fazer uma entrevista extraordinária a um primeiro-ministro que tenha de ser picado. Mas já não sou assim tão novinha, não é? Imagina, daqui a 20 o filho dela tem 35 anos. Então, e o teu? E o teu daqui a 20 tem 47. Tem 20. Que idade tens, Cristina? Fiz no dia dos bruxas, 45. Ah, tens 45? Achei que fosses mais novinha, pois, mas não podias ser, mas o teu filho mais depois é não sei o que é. É que vocês hoje em dia parecem muito novinhas a própria Renata. Pois tem. 53 está. 53 está. Deixa-me só, não sei se a Cristina se tem que ir embora para a informação ou se pode... Mas ficas cá ou queres ir embora ou queres? Tenho mais 5 minutos, sensivelmente. Então, fazes assim, daqui a 5 minutos, fazes como na história da Cinderella, a transfarce. Desaparece. Transformas tem abóbora e vais a rolar no dia 30. Ela agora faz... Agora já não há abóboras. Nós fazemos o passatempo, vamos ver uma reportagem e entretanto, muito obrigada a Cristina também por teres estado aqui connosco. Obrigada a eu e por teres estado... E obrigado pela ajuda. Muito obrigada. Ora, queres fazer o passatempo? Hoje a figura pública é especialmente avassaladora. Especialmente. E a fadista é só do melhor que se pode ter. Do melhorzinho. 0 a 10 vale 15. Pois vale. A vossa salva de palmas para o José Gonçalês, que vem acompanhado da Maria da Fé e da Cristina Esteves. Muito boa tarde. Olá, caríssimos músicos. Como estão? Olá, professores. Boa tarde. Deixem-se ficar. O melhor arranque é impossível. Como é que estão? Muito bem. Foste pescá-las a uma mina de hoje? Já viste a nossa... Temos aqui toda a mesa dos jurados? Então, mas esta era a mesma dos... Não, não, não. É outra, é feita nova. Esta é toda bonita, não é? Ah, que bom, se calhar vou volar. Não vai de nada. Não temos ela aqui até maio. Não, quando acabar o concurso? Leva e depois faço os meus próprios concursos lá em casa. Como é que está a minha querida Maria da Fé? Olha, já estou um bocadinho nervosa. Tenho que dar um Kleenex porque eu já comecei com a lagrima... Já? ... na bomba ao canto do olho. Estas coisas emocionam-me muito. Sim. Ver as novas gerações a cantar? Porque eu também comecei muito pequenina e... Com que idade comecei? Com nove. Com nove anos? Deve ser mais ou menos a idade deles. Portanto, és da opinião que um artista deve-se revelar cedo. Naquele tempo era difícil. Agora é tudo muito bem, é fácil. E as coisas são... Acho que eles vão para o prazer. Naquele tempo era difícil. Eu não queria, chorava para cantar. Era? Era. Portanto, isso... E a minha querida Cristina, também, desde pequenina, percebia qual era a sua vocação? Eu sempre gostei de informação. É um facto. Mas também sempre gostou de direito. E também sempre gostei de direito. Mas ficavas fascinada a ver os debates, os seus atabares, as mulheres de Marantz. Era, era. E o meu pai acabava por ser ali constantemente o meu interlocutor. Um adores que eu considerava muito importante era o copo d'água. Portanto, eu punha um copo d'água à frente e ao outro. Ou seja, por isso que é que eu punhei um copo d'água. Eu era um napron. Era um napron. Ficava um napron, punha com alfinha de peito e fazia de príncipe. E representava. Andava para casa a representar. Mas tinha de mandar ao rei, ao príncipe, ao emperador. Eu fazia diretos. Não queria que há coisas cá em baixo? Não queria. Eu fazia diretos. Acho que ainda éramos de família. Por causa daquele catálogo que fez aí o nosso amigo. Exatamente. Nós somos de família. O meu querido José Gonçalves, isto é a repetição de um sucesso. É verdade. Porque a primeira edição correu lindamente, não foi? Correu. Tivemos mais de 7 mil inscrições. Que maravilha. Que obra. E nesta altura temos muitíssimas. mas é importante. Vocês disseram há bocadinho ali que as inscrições continuavam abertas. Eu acho que é importante salientarmos isso porque, tal como aconteceu da outra vez, nós só fechamos as inscrições no último mês. Exatamente. Que é para quem apanhar o grande prémio, neste caso, a meio, poder sempre estar a tempo de participar. Há duas notas que eu acho que são muito importantes hoje dizer porque está a falhar em todos. Portanto, deixem-me só dizer isto. Tem a ver com o tempo dos fados. Os fados têm 3 minutos de tempo limite. Portanto, eu chamo a atenção a todos os concorrentes que nos têm enviado as fichas. Mas não fados grandes. Todos os fados ultrapassam 3 minutos. Portanto, é rara a exceção de que a primeira escolha está sempre além dos 3 minutos. Isso é chamada Síndrome de Maria Pereira. O que é isso? A Maria Pereira era a mulher do Sr. da Robilac. Quando ia cantar cantava sempre 48 fados. Não era, Maria da Fé. 30, 30. 30, 30. Estou a exagerar. A batadinha da senhora. Era um espetáculo de 4 horas. Quando ela cantava bem. Cantava lindamente. Não ia te dar a outra nota. Qual era a outra nota? Eles estão cá hoje. Portanto, os nossos guitarristas residentes são o Guilherme Banza e o Rogério Ferreira. Uma salva de palmas para eles. Vão estar aqui até maio, não é? Vamos lá ver sobre o que é que eu disse isto. Porque exatamente me têm mandado nas inscrições ou me perguntam por e-mail se podem trazer os seus guitarristas. Nós entendemos que em função da experiência que tivemos da outra vez funciona bem melhor tendo dois guitarristas neste caso do mais talentoso que temos. Portanto, estão todos em igualdade de circunstâncias. na outra edição lembro que havia um outro guitarrista que era mais bandolineiro. Não tocavam lá muito bem. Eram boas pessoas mas muito bandolineiras. Então, podemos começar a chamar o primeiro... Sim. Nós vamos sentar ali... Ah, eles estão ali... Como é que é que... Não, agora vais tu para lá e veio o primeiro menino para cá e eu entrevisto-o. Então eu vou me lembrar assim como se não fosse. E eu chamo ali aquele primeiro menino. Já façam de conta que... A palavra agora é do júri, claro. Ah, Rodrigo. O que é que queres ser quando fores grande? Quando fores maior? Quando fores maior queres ser... Queres ser médico e cantar fome em casas de alfabeto? Muito bem. Muito bem. Médico que cantas ao mesmo tempo? Sim. Rapaz, isso é bestial. E tens coragem para ter um curso de medicina. Vou tentar. Isso é preciso estudar muito. É muito complicado. Mas consegue-se fazer as coisas, não é? Quando se gosta. Fantástico. Olha, eu acho que tiveste... Esta não é a minha área, como tu sabes. É mais informação, fazer assim umas entrevistas. Mas sabes que não é fácil mesmo para nós muitas vezes estarmos perante situações às quais não estamos habituados. Primeiramente estar num palco. Não é fácil. Não é fácil estar aqui ao pé destas pessoas todas. E tu estiveste... Estiveste muito bem. Estiveste uma ótima presença em palco. Por aquilo que me apercebi, não saíste do tom. Acho que deves... Tens um timbre muito bonito, muito suave. Não tentaste ser parecido com ninguém, não. Tentaste ser apenas o Rodrigo, que é muito bonito. Doutros, parabéns. Não desistas. Vai sempre em frente. Obrigada. Estiveste muito, muito bem. Muito bem. Cristina. Olha, eu até me arrepia. Eu estava aqui com aquela... A Maria da Fé estava ali toda a dança. Estiveste muito, muito bem. Gostei imenso de te ouvir. Acho que todos nós gostávamos imenso de te ouvir. Estiveste com muita força, muita garra. As posições das mãos, a maneira como asseguraste o microfone, era como quem estava a assegurar e estava a dominar a guitarra e toda a música. Gostei muito de ouvir. Muitos parabéns. E não te perguntei a ti também. O que é que queres ser quando fores um bocadinho maior? Diz-te. Ah, pois. Pois, claro. Parabéns, pois. Então, o que é que vos é dado dizer sobre esta nossa querida concorrente? Catarina, tens 13 anos. Tens uma presença muito bonita em palco. Uma imagem muito sóbria e simultaneamente clássica, que eu gosto muito desse tipo de imagem. Imagem muito importante, realmente, como foi logo aqui dito no início. Mas, acima de tudo, tens, acho que tens força, tens garras, porque este é um tema que me parece extremamente difícil de ser interpretado e que tem muita história. Portanto, isso tudo poderia ter pesado na maneira como interpretaste, mas não. Acho que tiveste muita serenidade, muita calma em palco e de outros parabéns. Gostei muito de ouvir. Muito obrigada. É verdade, não se esqueça que a opinião do júri não é vinculativa, está nas suas mãos da decisão. Portanto, pode votar até quando? Até dia 10 de novembro, 23 horas e 59 minutos. Muito bem. Uma salva de palmas para os nossos primeiros três candidatos. Muito obrigada, Luís. Obrigado. E agora vamos fazer um breve intervalo, depois vamos continuar a conversa com a Cristina Esteves.